Meninas, estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Espero que vocês gostem, meninas. Vou mostrar um pouquinho aqui as plantas no começo. E vou falando aí para vocês, meus amores. Se você não é inscrito aqui no meu canal, convido você a vir aqui a se inscrever. Deixa o seu like. Ativa aí o sininho, né? Para o YouTube entender, meus amores, que vocês estão gostando dos meus vídeos, tá? E comenta aí e compartilha com os amigos. Vamos para o vídeo de hoje. Hoje o vídeo, meus amores, é uma limpezinha, né? Que eu vou fazer no meu sofá. Em alguns estofados, né? Que eu tenho aqui no meu sofá. E no baú do quarto das minhas filhas. E na cabeceira. E vou limpar o quarto e vou mostrar um pouquinho para vocês, tá, meus amores? Bora lá para o vídeo. Ó, meninas. Vou começar trocando essas almofadas daqui, ó. Vou dar uma limpeza aqui no sofá. Aí vou trocar, tá aqui as capinhas limpas. Ó. Vou colocar essas daqui amarelinha. Vou trocar aqui e limpar todo o sofá, meninas. Mas primeiro, eu vou limpar aqui, ó. Esses... Esse baú e a cabeceira ali. Porque esse é mais branco, né? Aí eu vou limpar logo esse. Que a limpeza mesmo é aqui no quarto das minhas filhas. Vou fazer a limpeza aqui no quarto. Vou mostrar para vocês. Vou trocar esse lençol. Essas capas de almofada também. As outras já estão aqui, ó. Aqui, coxa da cama. E aqui as capas. Que eu vou usar, meninas. Tá aqui, ó. Vou usar esses daqui. Trocar por aquelas, né? Essas por aquelas. Aí aqui eu vou limpar, meninas. Porque aqui é mais claro, né? Aí já aqui já tá o balde, ó. Com o paninho. Aí aqui tem amaciante. Aqui tem vinho, um pouquinho de vinagre. Detergente. E um pouquinho de bicarbonato. Que eu vou limpar. Aí como esses daqui é mais claro, eu vou limpar primeiro, né? Pra não pegar a tinta do marrom, né? Que é o sofá. Aí eu vou limpar aqui e vou mostrar pra vocês. Tinta do marrom. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto